Tudo bem, pessoal? Eu vou procurar não me estender muito, porque eu sei que os senhores já vendem uma batida de várias palestras, automaticamente a essa hora os senhores já estão consumidos pelo cansaço. Eu sou o doutor Sandro Figueiredo, eu sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, sou pós-graduado em Direito Público, Constitucional, Administrativo e Tributário, sou pós-graduado em Direito Penal Militar e Processo Penal Militar, sou mestre em Criminologia. Eu vim aqui sendo convidado pelo ilustre Major Lima, bem como pela pessoa do Sargento, segundo Sargento Alexandre, um amigo ao qual eu conheço de longa data. Eu costumo dizer, brincando respeitosamente, que o Sargento Alexandre é meu guru, eu aprendo muito bem, na verdade eu tento aprender, mas eu aprendo devagar porque eu sou filho de baiano, tem baiano aí, nada contra os baianos, nada contra o baiano, é um povo muito inteligente, mas eu tento aprender bastante. Eu vim aqui versar exatamente sobre os aspectos legais do bullying. Eu vim versar para os senhores sobre o caráter educativo e a competência do instrutor, a teor dos aspectos legais e sua responsabilização. Senhores, há tempos o bullying já é existente, há décadas. Na verdade, a nomenclatura bullying surgiu através de um estudo criminológico que passou a identificar o grande número de suicídios originados do bullying. Na verdade, as estatísticas mostram que essa incidência, esse percentual de 2002 até a presente data, teve um aumento de mais ou menos de 10% a 15%, tudo originado desse aspecto do bullying. Como o Brasil está sempre um passo à frente, na verdade, como eu disse aqui, existe desde da década de 80, a nomenclatura bullying surgiu exatamente em dezembro de 1980. A partir daí, o Brasil um passo à frente, no ano de 2015, editou uma lei com apenas oito artigos, mas não versando sobre aspectos penais e cíveis, simplesmente versando, no decorrer dos oito artigos, dos oito artigos, versando aspectos de políticas públicas, ou seja, orientações para instituições de ensino, instituições acadêmicas, para que trabalhem numa prevenção. E é motivo de grande honra eu estar aqui, porque eu também pertenci às filhas da corporação no ano de 2000, na Polícia Militar, no ano de 2000, mas na época eu não tive conhecimento, fiquei pouco tempo na corporação. Então, é motivo de grande honra poder estar aqui conversando, palestrando para os senhores. O que acontece? O bullying, na verdade, ele tem uma relevância tão grande na vida do estudante, na vida da criança e do adolescente, que causa reflexos avassaladores. Como eu disse aqui, tem a incidência de grande número de suicídios, existe também a responsabilização, que eu vou falar mais à frente, cível e penal de quem pratica o bullying. Existem vários tipos de bullying. Por exemplo, acredito eu que, inclusive eu também, acredito que cada um dos senhores aqui já foi em algum momento da vida dos senhores como criança ou adolescente vítima de bullying. Inclusive, eu estava, eu tenho o costume de estudar jurisprudências, e aí eu fui buscar jurisprudência a respeito do caráter indenizatório do bullying. E aí eu consegui ajustar, verificar algumas jurisprudências, algumas decisões judiciais. E uma me chamou muita atenção. E aí eu me cadastrei no processo e fui lá ver a sentença. A brincadeira, o bullying que alguns alunos de determinada escola, de determinado município aqui no Rio de Janeiro, fizeram com outro aluno vítima de bullying. Estava na sentença, eles pregaram, a aluna era diferente porque tinha um peso acima do normal, e eles pregaram no assento em que ela costumava se acomodar para assistir às aulas, dois pregos, um em cada lado. E aí eu fui pesquisar no processo, nós estamos na área do processo eletrônico, então eu consegui localizar o depoimento, dois adolescentes que praticaram essa brincadeira, na verdade, um ato infracional. Mas eu consegui localizar o depoimento, para saber o motivo pelo qual ele fez essa brincadeira. E aí, quando chegou o depoimento, eu me deparei com a resposta que eu esperava. Foram três adolescentes, eles disseram que fizeram essa brincadeira para poder esvaziar ela. E aí eu fico me perguntando, colocaram dois pregos, um de cada lado do assento. Ou seja, o que passa na cabeça do adolescente? Automaticamente, isso foi uma falta de orientação, foi uma falta de prevenção daquela instituição de ensino, provavelmente do instrutor daquela instituição, daquela turma. Eu fico pensando, colocou dois pregos para poder esvaziar aquela vítima de bullying. Será que ele achou que se colocasse um prego só e esvaziar só de um lado? Ou seja, a lesão, causou uma lesão ainda mais grave por uma brincadeira que não teve qualquer prevenção. De forma, algumas instituições de ensino antigamente não faziam. Hoje, algumas instituições de ensino privadas fazem o trabalho, esse perfeito trabalho, diga-se de passagem, que o Proerte vem fazendo. Automaticamente, houve aí um caráter pedagógico da indenização. Os pais do aluno sofreram o peso de uma sentença e foram condenados a pagar a indenização para a vítima. Existem vários tipos de bullying. Existe o bullying direto, o bullying direto e o cyberbullying. O bullying direto é aquele que é cometido de forma física ou verbal. Aquela brincadeira que o aluno entra na sala de aula, aí um grupo de aluno vai e dá um tapa, ou então ofende, ou então humilha, mas sem encostar. Isso é o bullying direto. O bullying direto é quando um grupo de alunos resolve destacar o outro aluno ou outro grupo de aluno. Resolve-se manter a distância daquele, geralmente por diferenças, por várias características diferentes que não competem aquele grupo, obviamente, não se adequam àquele grupo que estão se distanciando daquela pessoa. E o cyberbullying é aquele cometido pela internet, pelas redes sociais. Facebook, hoje, WhatsApp, Instagram, todo meio de comunicação, e-mail e tal, via internet, automaticamente é caracterizado como o cyberbullying. Como podemos identificar a vítima de bullying? Senhores, a vítima de bullying pode ser identificada a olhos nus. Você pode identificar a vítima de bullying pelo simples fato dela aceitar a agressão e se isolar daquela brincadeira, daquele grupo que efetuou a brincadeira, ou se isolar daquele aluno que o ofendeu, que o humilhou. E isso tem que existir de forma repetitiva. O bullying, ele só se caracteriza quando ele ocorre de uma forma contínua, de uma forma repetitiva. A repetição de uma brincadeira, de um orgulho, a repetição de uma ofensa, de uma humilhação, de uma agressão, vai estar, por óbvio, caracterizando o bullying. A contrária do senso, como nós podemos identificar quem pratica o bullying? Geralmente, a pessoa que pratica o bullying é difícil, na verdade, há uma grande dificuldade em identificar. Porque para que se identifique o agressor, a pessoa que está cometendo bullying, nós precisamos de testemunhas para que se configurem, principalmente se for um bullying direto ou um bullying direto. O bullying, o cyberbullying, a gente pode identificar através de verificação de IP, através de um inquérito policial que se investiga naquela situação, óbvio, se for algo mais gravoso. Mas como é que a gente identifica o agressor do bullying? Geralmente, é aquela pessoa que mais quer aparecer em sala de aula, que pega um, desculpa a expressão, mas que pega aquele aluno para Cristo e tenta, de qualquer forma, chamar a atenção dos outros alunos para que se volte e encontre aquela pessoa apontada por ele. Geralmente, é dessa forma que se identifica o agressor. Ele se destaca, querendo a todo instante, de toda forma, chamar a atenção dos outros alunos. Automaticamente, ele se enquadra nas características do agressor. E aí, o bullying se caracteriza de fato, quando existe a figura do agressor e da vítima, que recepciona aquela ofensa, que recepciona aquela agressão e automaticamente termina se isolando de um grupo social. Ou seja, vamos supor que os senhores estão na sala de aula e os senhores peçam para a turma dos senhores, para os alunos fazerem o trabalho em grupo. E aí, os senhores vão identificar aquele aluno que ficou lá no final da sala, que ninguém chamou ele, que nem ele se aproximou de nenhum grupo. Provavelmente, esse aluno está sendo vítima de bullying. Por que eu digo provavelmente, senhores? Porque existe também a possibilidade daquele aluno ali sofrer de uma moléstia patológica. E quando isso ocorre, às vezes, tem que partir da percepção do próprio instrutor. Por quê? Às vezes, nem os pais daquele aluno, que é acreditar, se convence que ele sofre de um autismo, sofre de algo que deixa ele numa situação desfavorável. Então, estou falando de uma situação hipotética, deixa ele dizer, uma situação desfavorável dos outros alunos. Automaticamente, ele se torna refém da própria doença, da própria patologia dele. E isso, quando não identificado pelos pais, cabe a responsabilização, cabe a identificação por parte do professor, que na maioria das vezes, a depender do turno, o professor tem muito mais contato com o aluno do que os próprios pais, de segunda a sexta, no caso, nos dias de semana. A gente termina conhecendo muito mais os alunos do que os próprios pais, principalmente aqueles pais que são um tanto quanto relapso na educação dos seus filhos. Dito isto, o ambiente escolar, fica a pergunta, mas isso tudo, o ambiente escolar faz com que influencie na prática da ocorrência do bullying? Óbvio. Eu vou me permitir fazer uma analogia. Vou dar um exemplo aqui da Casa dos Artistas, Big Brother Brasil. Se pessoas com personalidades literalmente formadas, acima de 18 anos, os estudiosos da criminologia afirmam que a personalidade do indivíduo se forme exatamente aos 18 anos de idade. Por isso até que existe uma discussão aí da maioridade penal ou da menoridade penal em aumentar o caráter secundário da pena para o maior de 16 anos de idade. Por isso que existe essa discussão. Mas, em suma, a personalidade do indivíduo se forma após os 18 anos de idade. Se com pessoas com personalidade literalmente formada, pessoas instruídas, dentro do mesmo ambiente já existe intriga, confusão, fofoca, disse-me-disse, já existe bullying latente, que o bullying também ocorre entre os adultos, o que não cabe aqui na palestra, mas ocorre também entre os adultos. Se ocorre entre pessoas com discernimento e capacidade formada, capacidade, que eu digo capacidade civil e jurídica formada, por que não ocorreria com aquelas crianças e adolescentes que ainda não têm uma personalidade formada? Automaticamente, o ambiente escolar, ele influencia, pelo tempo que estão juntos ali, ele influencia que a prática do bullying ocorra. Por isso que existem as ações preventivas, para que nada disso venha a ocorrer. E por mais que os senhores sejam enfáticos na prevenção, as espécies de bullying podem se dar de várias formas diferentes, a ponto de ser imperceptível. Geralmente, via de regra, a gente consegue identificar o bullying quando uma pessoa, um grandão na sala de aula, começa a afrontar fisicamente ou verbalmente aquele pequenininho. Mas isso não é tão clássico, não é tão claro. Porque isso pode ocorrer de uma forma contrária. Tem sempre aquele cara grandão na sala de aula, que o pessoal chama de João Bobão, o cara grandão, caraca, bobão, não sei o quê. Mas tem aquele pequenininho, que é aquele pequenininho mais marrento toda a vida, implica com todo mundo. Vocês devem ter um amigo assim, né? Ele é pequenininho, mas o cara é brabo toda a vida. Automaticamente, isso vai se inverter. A caracterização do bullying vai se formar por origem daquele pequenininho que afrontou o grandão e, de forma alguma, reagiu, de forma alguma, teve alguma intervenção nisso. As escolas podem ser responsabilizadas pelo policial. Pode. Mas a responsabilização da escola, ela não pode ser alguma responsabilização civil e nem criminal. A responsabilização da escola, se ainda não tiver implantado um sistema de prevenção de política pública na escola, a responsabilização dela vai ser somente de implantar aquele sistema. Não existe condenação na esfera cívica nem na esfera penal para o representante, diretor, para a pessoa jurídica em si. Ela só vai ser obrigada a instituir políticas públicas, orientar professores, palestras, diretoria e tal como os alunos, para que essa prática não mais ocorra. É uma forma preventiva. As consequências do bullying, nós já falamos aqui nos slides anteriores, pode ocorrer de forma avassaladora, no futuro atrapalhando a tomada de decisões quando já na fase adulta. Isso causa um trauma tão grande, o estudo da neurociência criminal afirma que o bullying, na fase da criança e do adolescente, causa um trauma tão grande que quando ela chega na fase adulta ela não consegue de forma alguma ter uma personalidade literalmente formada, ela não consegue de forma alguma tomar decisões, ela não consegue interagir com outras pessoas, automaticamente se excluindo de uma vida social, se excluindo de uma vida profissional, porque ela entende que não é capaz para permanecer aquele grupo social, aquele grupo financeiro, aquele grupo estudantil. E automaticamente isso vai desencadeando para outras linhas de posicionamento. Começa a trilhar o caminho das drogas, começa a trilhar o caminho do álcool, começa a demonstrar comportamentos que não são condizentes com aquele grupo social que ele está vivendo. Numa análise jurídica, eu comparo o PROERDE de fato ao eufarismo penal. O que é o eufarismo penal? O eufarismo penal é um estado de bem-estar social. E é justamente isso que o PROERDE ele busca. Ele busca trabalhar na prevenção desse aluno de todas as formas de tipicidade penal, de infração penal, de todas as formas, para que esse aluno na formação social, dele na formação profissional, não venha após a maioridade cometer ilícitos e venha ser vítimas da própria sociedade. Porque houve um reflexo lá atrás que deveria ser preventivo e não foi. Então, automaticamente, como não houve uma prevenção, o aluno termina desencadeando comportamentos que na vida adulta vão fazer com que ele venha cometer ilícito penal e ser mais uma vítima aí do nosso estado falido, do sistema carcerário. Mas aí me perguntam, doutor Sandro, existe uma tipificação penal ou uma tipificação civil para o bullying em si? Senhores, a responsabilidade do bullying para o adolescente ou para a criança, elas se dividem, se subdividem em responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa. A responsabilidade civil, ela subsidiariamente recai sobre o menor quando ele é oriundo, quando ele obtém patrimônio oriundo de uma herança ou quando já desde menor obtém patrimônio, que os pais botaram o nome dele e tal. Mas, via de regra, o processo na responsabilidade civil é contra os pais que representam aquele aluno. Isso, como eu dei um exemplo aqui, isso tem sim caráter indenizatório, em que, pese o Código Civil não falar de bullying, exatamente, especificamente, está lá no artigo 86927 que aquele que causar dano a outrem é obrigado a repará-lo. O dano que eu digo não só o dano no material, mas o dano moral também, o dano psicológico, então, automaticamente, existe a caracterização, sim. Contudo, não recebe a nomenclatura no Código Civil de Bullying. Existe a caracterização de uma forma genérica, como eu disse aqui, está tipificado lá no artigo 86927. Tal como o Código Penal, o Estatuto da Criança e o Adolescente, a Lei de Preconceito, Raça ou Corpo, os crimes cibernéticos. Como é que se dá essa situação? O Código Penal, vou dar um exemplo dos senhores. O Código Penal, todos aqui certamente já ouviram falar do crime de latrocínio, correto? Mas o Código Penal, ele tem 361 artigos. O Código Penal brasileiro tem 361 artigos. E em nenhum dos 361 artigos, os senhores irão se deparar com a expressão latrocínio. Latrocínio é uma expressão doutrinária que se caracteriza lá no parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal, que é o roubo seguido de morte. Automaticamente surge a figura do latrocínio. A mesma coisa a figura do bullying. Sendo que a figura do bullying, como criança... Vou até passar aqui, eu coloquei aqui no slide. Criança, só para os senhores poderem entender, criança é até 12 anos de idade. O Estatuto da Criança do Adolescente, o ECA, no artigo 3º, diz que a criança é até 12 anos de idade. De 12 até 18 anos de idade, é adolescente. Mas criança e nem adolescente cometem crime, cometem ato infracional. Eles não podem ser presos, eles podem ser apreendidos. Então, se a criança cometer um crime, aquele exemplo que eu dei, colocou o prego lá, na cadeira, e machucou a garota, machucou a colega lá. Isso é um crime de lesão corporal. Se causasse a morte, lesão corporal seguida de morte. Mas ele não vai responder pelo crime, ele vai responder pelo ato infracional, análogo ao crime de agressão. Aqueles coleguinhas que tem maria de rasgar a camisa, de rasgar o caderno do outro colega, ele vai responder pelo crime de dano, porém, análogo, a gente vai responder pelo ato infracional de crime de dano, análogo ao Código Penal. A mesma coisa ocorre em todos os crimes. Agora, é algo muito importante os senhores, na condição de instrutores, identificar exatamente a tipicidade penal daquele ato. Certamente, os senhores, na instituição de instituição que os senhores palestem, que os senhores passam no vosso conhecimento, existe uma hierarquia. Todo, em qualquer lugar, existe uma hierarquia. Provavelmente, na escola, a hierarquia, salvo engano, salvo o melhor juízo, acima dos senhores está a diretoria. Relacionado ao bullying, ao crime, ao ato infracional em si, de bullying, a orientação é trabalhar de forma literalmente preventiva, para que não ocorra. Em última instância, somente quando não tiver mais jeito, que os senhores vão levar o caso ao conhecimento da autoridade. Que autoridade? Autoridade policial, autoridade judiciária, que é o promotor de justiça, mas isso é o último caso, porque a atuação do instrutor em sala de aula é preventiva. Mas os senhores não podem confundir um ilícito relacionado ao bullying com outros ilícitos penais. Porque, em que pese os senhores estarem na condição de instrutores, os senhores são policiais militares. Eu vou falar mais na frente da omissão imprópria, do crime omissivo por omissão, que é quando o policial, quando o agente público deveria agir para evitar o resultado, não agiu, a omissão que ele cometeu se torna irrelevante. Ele vai responder pelo crime que foi praticado, não pelo crime de omissão. Eu vou explicar isso mais à frente, de forma mais profunda. a responsabilidade jurídica do muro. Quando é adolescente, ou seja, de 12 anos formado até os 18 anos de idade, a responsabilidade jurídica, ele responde a um procedimento processual, a um procedimento processual por ato infracional. Se ele tiver menos de 12 anos de idade, se for criança, ele não vai responder por ato infracional. Vai ser aplicado imediatamente àquela criança uma medida protetiva. Por quê? Porque se com 12 anos até os 18 anos ainda está na formação da personalidade, os pais são responsáveis penalmente por isso, em hipótese alguma. O Código Penal fala do princípio da individualização da pena. Então, automaticamente, os pais, por esse princípio, a pena não pode ultrapassar a pessoa do que está sendo julgado. Não responde por isso. Voltando, a responsabilidade jurídica do bullying é exatamente essa. O agressor, criança ou agressor, adolescente, criança vai ser aplicada a medida protetiva, adolescente vai ser aplicada lá a penalidade do ato infracional, ele vai responder a um processo criminal. Os pais podem responder na esfera cível como caráter minimizatório. E o caráter administrativo é imposto pela própria instituição de ensino. A própria instituição de ensino, ela vai definir administrativamente qual é a punição, se é a suspensão, se é colocar adicativo, se é comunicar aos pais a infração cometida pela criança ou pelo adolescente. O que eu digo que os senhores têm que ter o maior cuidado é que a depender do crime, eu sou obrigado a expulsar isso, eu sou obrigado a fugir um pouquinho para que eu não cause uma confusão penal na cabeça dos senhores. Bom, se for que os senhores cheguem em sala de aula e tomem conhecimento que determinado aluno está portando uma arma de fogo, automaticamente os senhores, obrigatoriamente, como agente garantidor, não só como instrutor, automaticamente como agente garantidor, é obrigado, não é facultativo, é obrigado a tomar uma atitude. E aí, os senhores estão de frente de um crime que não é um crime de bullying. O crime de bullying, a infração de bullying, automaticamente, o ato infracional de bullying vai ser levado ao conhecimento da diretoria. Ponto. O que não foge a responsabilidade dos senhores por serem policiais militares de participar do fato à direção da escola, pedir uma cópia do que aconteceu e não custa nada chegar na organização militar do senhor participar do fato do comandante, como consta lá no RDPM, quando toma ciência de um ato tem que participar verbalmente e posteriormente por expresso, documentalmente. Dito isto, os crimes de bullying vão ser levados, os atos infracionais de bullying vão ser levados ao conhecimento da direção. Mas outros crimes eles vão ser, vão ter que ter a iniciativa dos senhores. Eu estou deixando isso claro, como eu já disse, para que não cause uma confusão penal. Se deparou lá com um aluno armado, independente dos senhores levarem ao conhecimento da direção, por obrigação e força de lei está lá no artigo 14, inciso 2, perdão, no artigo 13, inciso 2, os senhores têm a obrigação sob pena de responder por omissão imprópria. Ou seja, além de comunicar a direção da escola, os senhores teriam sim a obrigação de levarem ao conhecimento, aquele fato ao conhecimento da autoridade policial. Por que isso? Eu já recebi no meu escritório pais de alunos que estavam querendo me contratar para que eu processasse o professor que viu determinada situação em sala de aula e não o levou adiante. E olha que o professor não era policial militar, porque tem uma discussão jurídica aí de o professor de escola pública ele ser agente garantidor ou não e o professor de escola particular ser ou não agente garantidor. Existe uma discussão jurídica nesse sentido. Mas o existir e o não existir já submeteu aquele professor a um processo cível, a um processo penal. Ou seja, a depender do fato ilícito que os senhores venham a se deparar, os senhores não podem em hipótese alguma ignorar aquela situação. Os senhores vão ter que agir como policiais militares. Pode existir no todo um caráter preventivo, mas ainda na existência desse caráter preventivo para garantir a integridade, a liberdade e a profissão dos senhores, os senhores terão que agir como policiais militares sim. Essa é a orientação principal que eu deixo. Não podem em hipótese alguma se omitir de uma situação. A mesma coisa o aluno que está com uma certa quantidade de substância entorpecente. Como levar um caso desse somente para a direção? Suponhamos que esse aluno que você pegou tem um grau de parintesco, é vizinho da diretora que é amiga dos pais. Ela vai querer encerrar aquela situação ali. Ela vai querer abafar aquela situação ali. Mas a responsabilidade penal nesse caso já é muito grande. E os senhores, na qualidade de policiais militares respondem pela omissão. Acredito eu que esse cuidado os senhores por serem policiais militares já tomam, mas ele tem que ser mais enfático. Não é porque está numa instituição de ensino que os senhores vão a todo instante fechar os olhos. Não podem porque os senhores são policiais militares. o que se diferencia... Perdão. Aqui no Estado do Rio, a partir do princípio que na escola a autoridade maior é a direção da escola, embora sejam os policiais, seriam inseridos na escola, aqui no Estado do Rio tem uma lei de autoridade do deputado André Corrêa, que é 5.594, são os bilhões, que prevê, inclusive, a sanção ao estabelecimento de ensino de não levar os casos de bullying à autoridade policial, prevê muito, inclusive, até de 20 salários mínimos para a escola. Perdão, de não levar para o caso policial. De não levar a autoridade policial, prevê muito, inclusive, de até 20 salários mínimos. Eu pergunto ao senhor, o policial está numa sala de aula sob a orientação da diretora que é a maior autoridade para o caso dentro da instituição de ensino. como é que fica essa questão do policial lá na direção da escola e se o Estado tem uma lei específica para o caso? De fato, o combate ao bullying deve ser exercido a todo instante de forma preventiva. Lembra que eu falei que a última possibilidade é levar o conhecimento da autoridade policial, da autoridade judiciária, mas em que pede ser a última possibilidade, não é a única possibilidade, é uma das últimas possibilidades. A todo tempo, vocês vão agir no caráter preventivo para que aquilo não aconteça. Ou seja, aconteceu um delito, o senhor tenta reparar em sala de aula e já comunica a direção que ocorreu aquele ato infracional. Se aquilo ali houver uma repetição, para caracterizar o bullying, tem que ter uma repetição. Se houver uma repetição, automaticamente, o senhor vai estar constantemente comunicando à autoridade. mas a responsabilidade do que acontece dentro daquele recinto ali é do senhor, mesmo a direção, já tendo ciência daquilo ali. Até mais, qualquer lei estadual não pode, em hipótese alguma, se sobrepor à norma constitucional, principalmente a princípios condicionais e entendimento de jurisprudência. A lei garante ao senhor, aliás, a lei obriga ao senhor como policial militar, a mim, se eu estiver prestando, se eu estiver dando uma orientação em sala de aula, se eu estiver ministrando uma matéria, é facultativo, porque eu não sou funcionário público. Eu posso ou não agir. Já o funcionário público, ele tem a obrigação de agir. E nessa obrigação de agir, a lei do deputado estadual, ela não pode, em hipótese alguma, sobrepor à norma infraconstitucional, que é o código penal. E a obrigação de agir está lá no código de processo penal, que também é uma norma infraconstitucional. Então, se o senhor se deparar com uma situação, e mesmo o senhor tendo comunicado à direção da escola, a direção não toma um posicionamento e até aquilo vem se agravando, o senhor está identificando que aquilo vem constantemente se agravando, obrigatoriamente, mesmo existindo essa lei, mesmo existindo essa lei, o senhor teria sim que fazer a comunicação. Óbvio, aí tem toda uma questão militar. O senhor já vai ter comunicado ao seu comandante, que certamente vai se interar a respeito do assunto e lhe orientar do melhor posicionamento a ser tomado. Mas, de fato, a lei que eu mostrei aqui, que vessa sobre, que foi gerente de Ormista, que passou a ter eficácia em 2015, ela fala de uma política pública aplicada nas escolas. Como eu disse, ela não versa nenhum ilícito penal, nenhum caráter secundário para ilícito penal ou ilícito cível. Ou seja, se deparou com uma situação, comunicou a direção da escola, se deparou novamente com a mesma situação, comunicou. Mas isso tudo não de boa, porque os senhores são militares e isso pode ter um reflexo num processo administrativo disciplinar, CD, CRD, e isso pode desencadear uma veiguação, uma sindicância, um IPM. Então, para que os senhores se resguardem, os senhores façam por escrito. Nada de falar verbalmente, porque quando o emprego, aquela pessoa estiver em risco, ela vai falar que em momento nenhum foi comunicado. Se dentro de um bullying, se a partir de um bullying, se originar uma situação mais gravosa, automaticamente ela vai falar que não sabia. Se o senhor tiver documento para aprovar que comunicou, faz uma parte, igual faz um batalhão, faz, entrega lá, pega uma cópia autenticada, carimbada, carimbada e duplicada por ela e vai guardando isso. Se lá na frente ela não se posicionar diante desse problema, não tomar uma atitude, não comunicar à autoridade competente, isso não vai poder, em hipótese alguma, recair a responsabilidade sobre o senhor, porque o senhor por diversas vezes fez a comunicação que deveria fazê-la. Mas é o que eu estou dizendo, isso não se confunde com os outros crimes. Eu estou tentando ter o máximo de cuidado aqui para especificar, apontar exatamente os ilícitos, os atos infracionais que caracterizam o bullying de outros atos infracionais. Eu já recebi dezenas de páginas no meu escritório, como eu disse aqui, para agir a favor do instrutor ou contra o instrutor. Ou seja, a depender do posicionamento, da posição jurídica que você se encontra, você vai utilizar de argumentos diferentes. Mas fato é que antes do senhor ser o orientador, o professor, naquela sala de aula líquida, o senhor também é policial militar. E o senhor não pode se omitir de atos que passa a tomar conhecimento. Em virtude de uma política preventiva que versa sobre a lei do bullying, automaticamente, nem todos os atos que o senhor tomar conhecimento, o senhor vai levar o conhecimento da autoridade policial, da autoridade judiciária, mas deve, obrigatoriamente, para se resguardar, levar a conhecimento da direção da escola. Vamos lá, as vítimas do bullying têm direito à indenização, como eu falei aqui, têm sim direito à indenização, a depender da gravidade. O juiz sempre vai ficar com uma sentença levando em consideração o caráter pedagógico. Vai levar em consideração o dano sofrido, a dor, o dano psicológico, vai levar em consideração o patrimônio da vítima, o patrimônio do agressor para poder lavrar uma sentença gubernatória como forma pedagógica. a quem se deve recorrer em caso de suspeita de bullying? Como eu já disse aqui, as autoridades, aí eu tenho que voltar um pouquinho de novo, a quem se deve recorrer? A direção da escola. Se tiver uma reincidência constante, aí se recorre às autoridades competentes. Comunique à direção da escola, que vai comunicar às autoridades competentes para que a direção possa se posicionar. Não precisa o senhor se posicionar. Mas se a direção não se posicionar, os senhores têm que tomar uma atitude, porque está ocorrendo um ato infracional que vem se agravando e pode ter uma consequência mais trágica, então o senhor não pode corroborar com aquela situação. O senhor faz o de prazo, comunica, e pedindo, inclusive, para que ela leve a sua situação adiante. Bullying é a relação com a criminologia. Vamos lá. Como eu disse, o estudo criminológico versa sobre várias situações relacionadas ao bullying. Versa relacionado à neurociência criminal, estudo social, estudo patológico. Tanto a vítima do bullying quanto o agressor do bullying pode estar sofrendo de um distúrbio psicopatológico social. O que é que é isso? É aquela criança ou adolescente que vive num ambiente familiar agressivo, que vive num ambiente familiar hostil, que vive num ambiente familiar onde não se tem a qualidade de vida que aquele colega na escola tem. Aquele colega vai todo arrumado, vai com um tênis legal e ele automaticamente se vê numa condição inferior. Em virtude de uma falta de condição estatal na vida daquela família ali, os pais não conseguem dar uma boa qualidade de vida para o filho que vai para a escola e se depara com outras crianças que têm exatamente uma condição redundantemente superior a deles. Aunos de classe diferente chegam à escola. A gente pode perceber pelas vestes, pela forma de falar, pela educação que foi passada pelaquela criança que aquilo ali vai se caracterizar através das atitudes dele e aí fica fácil de poder fazer essa identificação. Qual a responsabilidade do professor que é policial na função de agente? É o que eu falei aqui, na função de agente garantidor, os senhores têm que tomar uma atitude, os senhores têm que agir referente a outros crimes, referente ao bullying, os senhores têm que de todas as formas agir de forma preventiva, não podendo de forma alguma num primeiro momento já levar aquilo ao conhecimento da autoridade competente, porque a política pública impede esse posicionamento. Quais as consequências jurídicas e administrativas dessa omissão? Vamos lá. Eu falei aqui rapidamente, mas eu vou tentar ser mais enfático. As consequências jurídicas e administrativas. Todo policial militar que é tido como autor de um crime, ele automaticamente responde a um processo criminal e responde a um processo administrativo junto à corporação. Esse processo administrativo ou procedimento administrativo que se caracteriza pela averiguação, pela sindicância, pelo inquérito policial militar, pode desencadear um processo administrativo disciplinar, CD, CRD ou até mesmo CJ no caso do oficial. A omissão penalmente relevante para os senhores entenderem. O artigo 135 do Código Penal ele fala do crime de omissão e ele versa lá em um dos seus incisos a condição do agente garantidor. Quando eu digo que a omissão é penalmente relevante, eu estou afirmando para os senhores que a depender do crime que se originou daquele bullying, os senhores não vão responder pela omissão porque ela é penalmente relevante. os senhores vão responder conjuntamente como autor indireto daquele crime que fora cometido. Automaticamente se responder ao judiciário a um processo criminal cuja pena ultrapassa quatro anos de prisão por determinação judicial ainda que a administração pública não se movimente os senhores podem sim serem submetidos a um processo administrativo ou até um procedimento administrativo para poder dentro da administração pública se averiguar aquela conduta. As consequências jurídicas e administrativas dessa omissão foi na verdade o que eu acabei de falar aqui vai sempre ter um reflexo criminal e um reflexo administrativo no caso de uma omissão ou de um crime pela omissão por comissão ou seja a omissão imprópria por si só. Senhores eu tentei passar aqui para os senhores na verdade eu vim aqui tentar dividir conhecimento que eu ouvindo perguntas ouvindo a palestrante que me antecedeu falar eu confesso que eu tentei aprender tentei controlar aqui o meu tom de voz meu tom de voz é alto eu afasto o microfone às vezes eu aproximo e aí eu fica nessa oscilação mas eu agradeço eu me sinto muito feliz de ter tido a oportunidade de passar esse pequeno conhecimento aos senhores e em alguns momentos importantes da minha vida eu verso um trecho do filósofo e teólogo Jota Moreira que eu gostaria de versar aqui agora aos senhores ele diz exatamente o seguinte ele se encaixa perfeitamente no caso da cabo que prestou o testemunho dela aqui no caso do nosso ilustre professor que prestou o testemunho dele aqui também ele diz o seguinte você pode ter defeitos viver ansioso e ficar irritado algumas vezes mas não se esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo só você pode evitar aquela avalência há muitas pessoas que precisam de você o admiram e torcem por você gostaria que você sempre se lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestades caminhos sem acidentes trabalhos sem fadigas relacionamentos sem desilusões ser feliz é encontrar força no perdão esperança nas batalhas segurança no palco do medo amor nos desencontros ser feliz não é apenas valorizar o sorriso mas refletir sobre a tristeza não é apenas comemorar o sucesso mas aprender lições no fracasso não é apenas ter júbilo nos aplausos mas encontrar alegria no anonimado ser feliz é reconhecer que vale a pena viver apesar de todos os desafios incompreensões e períodos de crise ser feliz é saber falar de si mesmo é ter coragem para ouvir um não é ter segurança para receber uma crítica ainda que injusta ser feliz é ter sensibilidade para expressar eu preciso de você é ter ousadia para dizer me perdoe é ter capacidade para dizer eu te amo desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para cada um dos senhores serem felizes e quando você errar o caminho recomece pois assim você descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância usar as perdas para refinar a paciência usar as falhas para lapidar o prazer jamais desista de si mesmo jamais desista das pessoas das pessoas que você ama jamais desista de ser feliz jamais desista do proerde porque o proerde é um espetáculo imperdível ainda que se apresentem dezenas de fatores a demonstrar o contrário pedras no caminho guarde todos porque certamente um dia construirás um castelo que pertencerá ao proerde eu agradeço a oportunidade do proerde o sargento Elisandra do Tocantins para fazer a entrega do certificado e zumbi cadê o fotógrafo? cadê o fotógrafo? mais uma salve de pós para o Dr. Sérgio depois eu quero aplausos do Tocantins